Com todo o meu coração, meu amor, desejo estar com você. Quero ver o seu sorriso, te abraçar bem gostoso, te envolver em meu abraço, te acariciar com minhas mãos, beijar você por inteira e dizer, olhando em seus olhos, que mesmo que estejamos distantes, você é tudo que eu sempre sonhei. Você está em meu coração e eu não posso jamais deixar de pensar no carinho que tenho só pra você, que de tão linda mulher me deixa excitado. É sério, eu fico numa alegria tão grande e até uma saudade que sinto imensa, uma vontade de te fazer uma linda mensagem de amor, especialmente para dizer que você é tudo na minha vida. Eu te amo, meu bem. Sou esse homem apaixonado, que vira e mexe, tenta fazer as declarações de amor mais lindas do mundo e eu não posso deixar de pensar em você, não posso jamais deixar de te falar de todo esse carinho que eu guardo em meu coração. Não importa a distância que nos separa, cada palavrinha que aqui eu digo é cheia de amor e sinceridade, um amor que é único e especial, que queima dentro de mim como uma chama acesa, uma chama eterna. Não há circunstâncias que possa apagar essa chama e eu lutarei diariamente para mantê-la acesa, para que juntos, meu amor, você e eu possamos viver as aventuras que a vida nos oferecer. Mesmo longe, o amor que temos é capaz de fazer um afago no nosso ego de dois apaixonados. O que temos é um fio que nos une ainda mais, tão forte e poderoso como um amor verdadeiro que é esse nosso lindo amor, um romance feito para durar a vida inteira. Eu poderia dizer para você as palavras mais lindas, mas o que é bonito mesmo é o que vem de você até a mim, suas mensagens, cada palavra sua que você do fundo de seu coração me envia. Meu bem, é como uma chama realmente queima, acende a paixão e me deixa ainda mais extasiado de tanto prazer e uma vontade louca de te amar sem base e nem quantia. Sabe, meu bem, desde que você chegou em minha vida, é sério, eu não consigo mais pensar em nada, somente em uma forma de deixar você ainda mais excitada e feliz, excitada com a alegria de viver, com o desejo de ser só minha mulher. Como eu aqui, sempre seu homem apaixonado. Podem passar os dias, as horas, pode passar a vida, não importa, tudo o que importa é que eu estarei sempre com você em meu coração e lutando para dizer a você todas as palavras de amor, aquele amor que faz parte do nosso ser. Eu sou esse cara, meu bem, que sempre estará disposto a te oferecer o melhor de mim. E em cada mensagem minha, vai uma palavra de conforto, paixão, carinho, desejo e até uma pitada de loucura. Porque o meu segredo de amor é estar cada vez mais pertinho de você. E mesmo que a distância nos separe, meu amor, saiba que eu tenho por você uma paixão tão verdadeira. E eu confesso que não saberia como organizar as palavras. Talvez a minha motivação tenha me guiado nesta declaração de amor e eu finalmente possa ter chegado onde realmente quero, que é entrar no seu coração, fazer morada e nunca mais sair. Esta é a minha vontade. Seja de manhã, à noite ou até mesmo ao entardecer. Sei, meu bem, que o momento certo que nos encontrarmos será perfeito. E eu aqui, como um louco apaixonado todos os dias, estarei pronto para me declarar a você com tamanha alegria que só um homem apaixonado de verdade consegue ter. Amor, você tem sido uma mulher incrível, uma mulher fantástica e tem me surpreendido além do que eu poderia imaginar. Nesse tempo, ah, meu bem, mesmo sendo tão pouco tempo, que eu ainda preciso muito mais de tempo com você porque tudo que já vivemos, mesmo à distância, não foi o suficiente para eu poder te admirar e te amar o quanto você merece. Você merece muito mais, mais carinho, atenção. Você é uma mulher forte e preciosa, meu bem. A Bíblia fala que quem encontra uma mulher assim encontrou um tesouro. E você é a minha fortuna. Nunca me senti tão apaixonado por você como eu sinto neste momento. E eu peço a Deus, a Papai do Céu, que o nosso futuro seja ainda mais brilhante. Saiba que sempre vou te amar. Custe o que custar, vou trazer você para pertinho de mim. Se não for possível, irei eu ao seu encontro e te amarei como se fosse o meu último dia na terra. Você é a minha vida e é claro que eu vou te proteger e te dar a minha própria vida por você se isso for necessário. Meu bem, não tenho dúvidas de que você é tudo de bom que já me aconteceu. Receba esta mensagem apaixonada do seu mineirinho que tanto te ama do fundo do coração. Se inscreva em nosso canal, meu amor. Confira sua inscrição, se já foi inscrita. E é claro, não se esqueça de deixar aquela mensagem que me deixa louco de desejo por você. Um beijo gostoso, meu bem. Eu te amo. E é claro, não se esqueça de deixar a mensagem que eu vou te amar.